Olá, escorpianos! Vamos lá pra tiragem de vocês. É pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de escorpião. Fique aí que eu já vou começar a tiragem, tá, gente? Se você é novo aqui no canal, tá bom? A introdução, ela sempre é bem rapidinha, tá bom? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Essa semana eu não vou jogar o Espírito dos Animais, eu tô jogando o Tarot Acasco, tá? Pra quem é antigo aí, sabe que eu sempre uso o Espírito dos Animais. O que isso faz é diferente essa semana? Opa! Tô voando aqui. Tarot Acasco. O que eles vão falar aqui? Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Um, um de rosas. O que é mais? Um. O arquiteto. Ó, de novo essa carta, oito de rosas. Apareceu no fundo do barulho da primeira também. Mais uma. I will, wisdom, and mind. Tá. No fundo do baralho, no ar, né? Engraçado. Deixa eu ver aqui. Gente, assim, só pra iniciar aqui, nem sempre a tiragem é lá pra você, tá impossível. É só toda semana pra você. Tem que estar sempre ciente disso. Tá bom? O que pegou foi o fundo do baralho, essa carta no ar. Entendeu? Então, escorpião, sabe o que eu tô sentindo aqui? Tem duas pessoas aqui. Eu tô sentindo aqui. Essa carta aqui, um de rosas, a gente tem energia de um as de copas, tá? Mas pode falar de contratos também, comprometimento. Vamos considerar que é uma coisa de romance. Você quer se comprometer com alguém. Só que eu tô sentindo aqui com essa carta aqui no ar, tá? O Beite também fala de renascimento, de nascimento, de uma vida e tal. Que você, é como se você fosse oferecer um relacionamento pra alguém, só que você não sabe o que que você vai encontrar. Por exemplo, eu tô afastada de uma pessoa que eu gosto há muito tempo, eu não sei se eu procurar pra namorar, pra assumir essa pessoa, se a pessoa vai querer, se a pessoa tá ficando com outra pessoa, tá gostando de outra pessoa. Só que eu tô sentindo que você vai o encontro dessa pessoa, você vai de qualquer forma. Essa carta fala de sabedoria, fala de racionalidade, e é um arcano lá também, e o arquiteto fala de um grande poder pessoal. Só que o arquiteto pra mim dá sempre uma energia de construção de uma casa. Construir uma casa, se mudar de casa. Essa carta aqui do comprometimento pode simbolizar uma coisa de contrato. Algum de vocês querem comprar uma casa, ou financiar uma casa, só que você, não sei se você já viu alguma oportunidade que tá meio, você já viu uma casa assim, bonita e tal, mas tá meio assim no ar, assim, sabe? Não sabe se tem muita informação sobre esse lugar, se vale a pena comprar ou não, financiar ou não. Tem informações assim que não tão muito certas, isso que eu tô sentindo aqui. Tá? Eu vou focar no lado do romance, mas algum dia vocês podem ser isso sim, porque a carta fala muito, vamos ver que coráculo vai falar, tá? Então eu tô querendo me comprometer com alguém, só que eu não sei se eu vou até a pessoa, não sei o que eu vou encontrar lá, se a pessoa vai querer ou não vai. Ou então eu quero financiar uma casa, um apartamento, alguma coisa assim. E... E talvez estejam falando assim, ó, pesquisa mais informações sobre essa casa que você quer comprar. Porque pode ser que tenha informação que você não saiba. Toma cuidado aí, vamos ver o que eles vão falar. Eu vou tirar esse aqui, que é o tarô da transformação de outros, essa semana. Como é que eles vão falar nos oráculos? Vou tirar esse aqui e mais um. Tá? Ai, que eram dois. Centrado e meditação. Cara, sabe, vamos considerar que é uma coisa de comprometimento aqui, você quer se comprometer com alguém. Aqui são dois cenários mesmo. Você tá, tipo assim, você não sabe o que você vai encontrar lá, deve ter, muito provavelmente é uma pessoa que você não conhece há muito tempo, você não fala há muito tempo, só que você tá muito decidido, você não... Você tá muito decidido aí. Essa carta fala também de um grande poder pessoal. Tá? Você tá ganhando força mesmo, ganhando impulso pra fazer o que você quer. Se não, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas eu vou. Se essa pessoa tá com outro... Eu como... Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que você sente que essa pessoa não gosta de você. Você sente. No fundo, você sente. Arrependimento aqui no fundo do barulho. Aqui, gente, pode ser que você se arrependeu depois que essa pessoa foi embora, ter terminado com essa pessoa. Mas aqui, se for uma questão de casa aqui, cuidado pra vocês não se arrependerem. Então, quando for fechar o contrato com alguém de uma casa de financiamento, seja lá o que for, uma construção, alguma coisa assim, analisa bem antes. Tá bom? Cuidado. Você vai se arrepender. Eu vou tirar mais esse oráculo aqui também pra ficar um pouco mais claro. Aí, a gente vai pro tarô. Não vou embaralhar muito não, pra não ficar muita coisa. Muito tempo. Esse aqui é o da deusas. O do amor. Autenticidade. Deixa a verdade ser ouvida. Autenticidade. Descanse. Fique quieto e ouça. Não vou pra você ficar quieto. Eu tô sentindo... Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que você tem uma certa tranquilidade tua em saber que essa pessoa ainda... Você tá sentindo que essa pessoa gosta de você ainda. É uma coisa... É uma coisa que vem lá de dentro. Uma forte intuição que eu sinto que essa pessoa gosta de mim ainda. Eu não vou me decepcionar. Eu não vou... Aqui pode ser que você tenha feito alguma... Coisa que essa pessoa não gostou e essa pessoa se afastou de você. A torre. Ó, se eu... Engagei aqui pra te beber uma água. Engagei. Se de repente tá vindo espelhado. De repente é uma pessoa que quer vir até você. Tá? Essa pessoa vai aparecer do nada aí. Porque fala de uma intervenção divina. Uma coisa acontecendo assim muito... De uma forma inesperada. Ou então, gente. Se for um contrato de... Um contrato de casa. Se for de casa, apartamento. Pode ser outro tipo de contrato. Eu vou focar em... Eu vou botar sempre esses dois cenários aqui. Contrato de casa, apartamento. Cuidado com a torre. Fala de desmoronar uma situação que não tem uma base sólida. Você pode se arrepender. Avalia bem. Por que você tá focando, Romão? Essa aqui tem canilha de ar de copa, gente. E aqui tem um casalzinho, ó. Tá vendo? O louco é uma nova jornada. Se jogar no novo aqui. O que mais? A lua fala de coisas ocultas. Fala também de intuição. Essa é uma torre. Ó. Algum de vocês pode ser uma coisa mesmo. Ó. O louco com a torre em cima é o diabo embaixo. Eu tô achando que muitos de vocês são uma coisa de contrato mesmo. Ó. Cuidado pra não comprar gato por lebre. Cuidado pra você, de repente, financiar uma casa e contando com o dinheiro de um trabalho você pode ser até mandando embora. Não tem como pagar. Sacata aqui com o mago com a torre embaixo da torre. Simboliza que o universo não... Você não tá preparado pra iniciar essa situação, não. Ele vai se amarrar numa situação aqui e depois vai ser difícil sair. Quarta de espada fala de estratégia. Tem coisa que tá... Tem uma coisa obscura aqui nos bastidores. Alguma coisa aqui que não tá claro. A carta faz de você usar a sua sabedoria. Enfim. Gente, pode ser também uma coisa de relacionamento. É você se amarrar numa pessoa que não é o que parece ser, não. Você vai se arrepender. Pode tomar muito cuidado que isso aqui pode acontecer no futuro. O louco. Sacerdotisa fala de coisas ocultas. Tem alguma coisa escondida aqui, ó, escorpião. Tem alguma coisa escondida aqui. Cuidado. Quando você for assinar contrato, nove de ano, fala de você sozinho. Sei lá. O louco. Dois de pra falta de planejamento. Tem que planejar antes. Ou então, eles tão falando, realmente, você quer se comprometer com uma pessoa e... Ele tá falando que ainda não é a hora. O que mais aqui? Rainha de copas é a rainha do amor. E a alfante fala de contratos também. O que mais? Ó, dez de espadas. Ó. A gente fala, falando, dez de espadas e ferram nas costas. Olha, ô, escorpião. Deixa eu falar pra você pensar melhor. Tá? Quatro de ouro aqui. Fala de economia. Talvez você vai acabar gastando dinheiro que não deve. Tá? Pensar bem. Ó, três de ouro, tem mais gente envolvida. Ó, se a rei de espada com sete de pau vem dizer que você tomar muito cuidado com o que quer te vender essa situação aí. Toma muito cuidado. Você ficar na defensiva. Porque é uma pessoa que é cheia de lábio. Pode ser outra coisa também que tem nada a ver com o financiamento. Pode ser a compra de um carro. Fica na defensiva do que essa coisa, a pessoa vai te falar. Rei de espada é o rei da comunicação. Dez de espada, tá? E por quê? O sol tem que ter claridade de mente. Quatro de ouro de novo. Economia. Por quê que essa rainha de copas tá aqui? Ou então você quer se comprometer com uma pessoa que não é bem que parece bom. Dois de espada fala demais. Olha só. O escorpião pode ser uma cor de comprometimento. Oito de ouro é a carta do trabalho. Por quê que essa rainha de espada... A rainha de copa tá com dor de espada? A torre virou sozinha. A casa vai cair, escorpião. Oito de ouro pode ser uma cor de trabalho aqui. O que que essa torre tá aí? Ai, meu Deus do céu. Nove de espada, carta da preocupação. Vai cair por terra. Alguma coisa aí que não é o que parece ser, não. Pode ser outra coisa também. Pode ser uma amizade falsa. Se você comprometer com uma amizade que é falsa, ele pode até te roubar dinheiro. De louco também pode falar de você se jogar na situação sem pensar. Pronto, gente. Por quê que a lua tá aqui, ó? Isso aqui é um alerta. Veja até o final sua tiragem, tá, gente? Porque aqui pode ser coisa de... Cavaleiro de ouro. Não é... Essa pessoa aí que tá te oferecendo alguma coisa, alguma ajuda. Não é uma pessoa confiável. Não é confiável. O louco fala de ilusão. Não é confiável. Se você for assinar algum contrato, peça pra um advogado ler o contrato pra você. Eu não sei. Avalie bem essa casa que você for comprar, esse apartamento, esse financiamento, esse carro, esse terreno. Ou essa pessoa que você quer se amarrar aí. E o elofante fala de contrato. O que mais aqui? Por isso que tá falando pra você... Uma coisa veio falando, ó. Descanse. Olha só. Descanse. Fique quieto e escute. Não faz nada. Não tome atitudes precipitadas. Três de ouro. Tem mais gente envolvida aqui. De repente você quer fechar um contato de papá, seria uma sociedade. A pessoa não há nada porque parece ser. Pode roubar dinheiro. Ai de espada é o as da verdade. A lua aqui, a rainha de espada. Gente, tem uma... Gente, aqui, olha só. Ô, escorpião. Tem uma galera aqui. Três de ouro pode falar de um grupo de pessoas. Tem mais pessoas no bastidor. Eu não sei o que é isso aqui. Talvez não faça sentido pra você agora, mas vou fazer lá na frente. A de espada é o as da verdade. E mais o que? Quatro de ouro. Não saia da zona... Fica... Não se mexa. Ainda mais uma coisa que envolve dinheiro aí. Não se mexa. A cara tá falando não se mexa, que você vai se arrepender. Não saia dessa zona de conforto. Fica aí mesmo. Nove de ouro. Faça as coisas sozinho. Ou... Não se comprometa. Essa carta é do eu sozinho. Essa carta fala de independência. Não se comprometa com essa situação aí, gente. Algum de vocês pode ser uma coisa de... Sabe o que eu vou dar um exemplo pra você? Uma vez, eu trabalhava com TI, né? Eu sempre... Era programadora. Aliás, eu sinto o fato que eu adorava programar. Teve uma vez que eu entrei numa empresa que eu meio que... Pra você ser contratado, eu tinha que entrar como sócio cotista. Uma coisa assim da empresa. Entendeu? Uma coisa assim. Como se fosse um sócio. Então, tipo assim. Se acontecer alguma coisa com a empresa, você vai cair no teu colo também. Na verdade, eu só tava trabalhando pra eles. Como se fosse empregado mesmo. Mas era uma forma deles me contratar e pagando pouco. Entendeu? Não ia ter muito gasto. Então, toma muito cuidado com isso. Você se comprometer, por exemplo, com um projeto, fica tudo nas suas costas. Ó, sacerdote faz coisas ocultas. Não. Entendeu? De repente, você vai... Quer se juntar com uma pessoa. Tem que casar com uma pessoa que de repente é uma pessoa que não é muito confiável e vai deixar tudo pra você pagar. Ó, o seis de ouro fala de equilíbrio financeiro. Dez de paus fala de carregar um peso. Vai ficar tudo nas suas costas, escorpião. Tudo nas suas costas. Vai ter que arcar com todas as dívidas. O julgamento, a hora da verdade. Caramba. A torre, pra finalizar o tarô. Eu vou até tirar o ônibus e as cestais aqui. Três de espada. Você vai se arrepender, escorpião. Vai se arrepender. Três de espada, dor no coração. A casa vai cair. A casa vai cair. Você tá falando meio de centrada. Tá vendo que tem uma galera aqui? Você tá sozinho. Não se mistura com esse povo, não. Porque acho que tem mais gente envolvida. meditação, fica sozinho. Vai se arrepender. Não caia nessa situação aqui. Pode ser no futuro que isso aqui vai acontecer. Pode ser até um trabalho mesmo. A as de espada, a verdade vai aparecer. Tá confirmando tudo aqui. Seja qual fala de vitória. Um as de espada. É uma pessoa que vai ganhar em cima de você. Ai meu Deus do céu. Ó, tava sete espadas aqui. Ai meu Deus do céu. O que esse seis de paus tá aí? Cinco de paus. Fala de competição, concorrência. Ai gente do céu. Um monte de gente, tá vendo? Três de paus. O que mais seis de paus que essa combinação aí? Eremita fala de você usar sua sabedoria. Escorpião. Na sabedoria. Dois de copas com o diabo. Aqui não tem como, gente. É uma pessoa... Eu não sei o que essa pessoa vai te oferecer aí. É uma pessoa que é muito fofa. Cuidado que vai te enganar. A carta do diabo aqui é licenciado essas duas crianças. Vai te enganar. Pra finalizar o tarô. Vou finalizar aqui o tarô que eu tenho muito o que falar. Reis de espada. Essa aqui é a pessoa que vai tentar te iludir. Ai de espada. O que esse reis de espada tá aí? Oito de espada fala de troca de mensagem. Ó, troca de mensagem. Página de espada fala de internet. Pode ser uma coisa de internet. Ó, algum de vocês, vocês estão se comunicando com alguém na internet que é uma farsa, hein? Pode ser golpe do amor, hein? Ai de espada fala de paixão. Você agir sem... O outro de espada fala de você agir sem pensar. Você fala de paixão. Não, não, não. Deu assim. Mais uma aqui. O julgamento. A hora da verdade. A carta faz de você ter discernimento, escorpião. Pelo amor de Deus. Pesquise mais sobre essas coisas, essa pessoa, essa situação. Cinco de espada. Cinco de espada é a carta do egoísta. Carta da pessoa que quer ganhar de qualquer jeito. Tá nem se importando. Não se importa com as pessoas. Ó, veja com uma perspectiva mais alta. Então aqui, gente, é um grande alerta. Aqui não é só questão de romance. Aliás, é romance real. É minoria, vai ser. Mas pode ser romance também. Dá uma carta de internet aí. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Aproveite seu poder místico. Essa carta faz de intuição. Retrai-se e recarregue. Não haja com impossibilidade. Seja bravo e honesto consigo mesmo. Porque você vai intuir que tem uma coisa extrema, mas você vai querer arriscar. Cuidado. Aproveite o sucesso e a alegria. Só o falo de claridade de mente. E veja com uma perspectiva mais alta. Solte o velho e descansa. É, gente. Algum de vocês tá... Nossa senhora. Solte essas situações. Então, escorpião, aqui pode ser várias situações aqui. Algum de vocês é financiamento de casa, apartamento. E se de repente você vai financiar a casa, vai descobrir que aquela casa... Sei lá, tem enchente. Quando tem chove, tem enchente de água, tem enchente. O prédio, aquele apartamento tá... Enche. Também tem que pesquisar. Pesquise todas as informações sobre esse apartamento, carro, seja lá o que for. Não caia de cabeça, não. Tá bom? Então, é isso, gente. Deixa nos comentários aí se vocês já estão desconfiando de alguma coisa, tá? Semana que vem eu volto com uma estiragem para escorpião. Beijinho. Tchau, tchau.